Os jogadores nos últimos dias sabem que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O jogo começa. Procurou alguém ali na frente. Lá vai ela pela lateral. Jogou na frente para ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. Salva o comeiro. Bola difícil. Que defesa, Milton. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Partiu pela direita. Que foguete! Vem a batida! Mandou mal! Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Olha o lançamento! Foi bem na defesa. Foi muito bem. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar adiante. Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. Tolisso tentou a metida de bola. O lance está parado. Marcado impedimento. Passe pelo alto. Mandou a bola para o ataque. Mandou um balão lá para a frente. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chutão para a frente. Tolisso. Tolisso. Nobre. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou explodir. Só esse pequeno detalhe. Já está jogando direitinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a chance. E o time abre o marcador no segundo tempo. Ele não perdeu o tempo e só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O Hoffenheim saiu na frente. Parece que os caras ficaram no vestiário. Não voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Vai tentar entrar na área. Tentou o passe. Recebeu o passe. Olha o drible. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Matic. Palhafico. O time voltou bem do intervalo e já abriu o placar. A batida. Gol. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Tolissou. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Passou pelo marcador. Olha que cabeçada. Faltou um ponta rir na cabeçada. O Rolfo me dá. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Um certo a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. O assistente levantou a bandeira, hein? Ninguém precisa avisar. Está acabando o jogo. Dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Vem o passe. E o time retoma a posse. Chutou. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Está encerrada a partida. Quem não viu o jogo não acredita que isso 1 a 0 devolveu o problema. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória. Vamos para o gol. Assim chegamos ao final da partida desta tarde. E com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Mauro, muito obrigado aqui por ter nos ajudado. Até a próxima. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.